Olá, bom dia, tudo bom? Eu estou aqui na rodovia Zeperino Vaz. Eu tenho aqui essa chácara de 28 mil metros quadrados. Ela está vendo. Ela tem uma casa antiga, tem uma área verde, tem o poço, tem luminosidade trifásica, tem uma boa área verde. Meu nome é Eleusa Prefeito. Detalhes no 993-491-746.